Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui na caminhada com a Isabela Está aqui comigo Acabei de encontrar aqui, ó Essa frutinha Eu conheço ela como japecanga Olha, eu tenho aqui, está um pouco verde, ó Olha aí, ó Está um pouco verde essas aqui, mas essa aqui está madura Olha o cacho, que coisa mais linda, pessoal Essa é a japecanga E aí nos vídeos do nosso amigo Odivan Do sucesso vital Eu descobri que ela chama salsa parrilha também Olha aí, gente, que coisa mais linda Parece um cacho de uva, né? Maravilhoso, nossa cerrada é maravilhoso Isabela está aqui, está amando o passeio A gente veio procurar a fralda que ela perdeu, né? Nós perdemos no outro passeio Acabamos de encontrar a fralda Toda sujinha porque choveu Né, Isabela? Fala oi para o pessoal no vídeo, fala Mas a gente encontrou Tá aí, pessoal Que coisa mais linda Essa salsa parrilha, viu? Conhecida como japecanga Aqui para nós, aqui No centro-oeste, aqui Tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha Olha aí a participação da Isabela Tá querendo falar, filha? Se inscreva aí no canal, pessoal Deixa nos comentários aí Se você conhece essa fruta Ela é uma planta medicinal também, pessoal Um abraço